Olá pessoal, tudo bem? O meu pavãozinho, ele perdeu a colega, né? Eu ganhei esses pavões, esses ovos, basicamente eu ganhei de uma pessoa e eu coloquei numa galinha. E aí eles estavam vindo parelhinhos, bonitinhos, os dois. Só que um belo dia, a pavoa fêmea apareceu morta de manhã. Morta, morta, assim, sem nenhum sinal, sabe? E a gente não sabia o que poderia ter acontecido. A gente tem essa tela aqui. E aí depois a minha esposa leu num lugar que o pavão ou a pavoa, né? Eles têm um problema que eles se desnucam muito fácil, dependendo onde ele coloca a cabeça, a cabecinha. Eu não sei se é verídico, mas ela leu, ela me contou, eu não achei a reportagem. Mas eles trancam e é muito fácil deles quebrar ali o pescocinho, não sei como é que é. Até a tela essa não era tão estreita, né? A cabeça poderia entrar isso aí tranquilamente. Mas eu acho que foi isso que aconteceu. Então, desde esse dia eu não consegui mais uma fêmea, até porque estão muito caras as fêmeas, né? Mas eu quero ver se consigo ainda uma pra ele. Ele tá tentando, até com as anglistas, ó. As anglistas tão ficando meio tontas com ele. O poder hipnótico do pavão, né? Então tá aí meu pavãozão. Vamos ver se eu consigo arrumar uma companheira. O poder hipnótico do pavãozinho 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 do pavãozinho